Esse é o Vitinho RD Partido, 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 partida, sou cada foda Não existe um amor, se onde existe eu não vou encontrar Tudo agora tem o seu valor e o preço da quimio eu não quero pagar Mas ela me ilude de um jeito fútil como você faz se eu fabricar o papel Quer mamão? Só quer mel? Quer presente? Achar que eu sou Noel Ô menina quase cê me engana, se vai pra minha cama eu te levo pro céu Ô menina quase cê me engana, se vai pra minha cama eu te levo pro céu Fiel, sou até dificante, mas não se espante se me vê com outra Madruga, tá sempre propícia pra mim, tá no baile com alguma louca Mas se alguma hora eu paro, acaba com os pontos do cartão lá para de somar Logo largo essa vida bandida e com alguma bandida eu vou namorar Enquanto eu não largo, tô suave mesmo, vivendo, comendo algumas paralíquias E aqui, se tu quer, só tu me liga e visita pra mingo, mingo, mingo Ai, tá pousada no menor que tá pilotando veloz Tá pousada no menor que tá pilotando veloz Vai puta sarra, quer subir em cima do meu motocross Vai puta sarra, quer subir em cima do meu motocross Vai puta sarra, quer subir em cima do meu motocross Quer mamão? Só quer mel? Quer presente e achar que eu sou Noel? Ô menina quase cê me engana, se vai pra minha cama eu te levo pro céu Ô menina quase cê me engana, se vai pra minha cama eu te levo pro céu Fiel, sou até edificante, mas não se espanta e se me vê com outra madruga Tá sempre propícia pra mim, tá no baile com alguma louca Mas se alguma hora eu paro, acabo com os pontos do cartão lá para de somar Logo largo essa vida bandida e com alguma bandida eu vou namorar Enquanto eu não largo, tô suave mesmo, vivendo, comendo algumas por ali Esse é o DJ VT RD, batido, 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 batido na socada É o DJ VT RD que tá no toque, ae piranha Ele mesmo, DJ VT RD, caralho Não tem jeito, caralho, autenticado Se inscreva no canal.